Fácil! 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 Tô passando a vida de um milagre pra frente! Êêêêê! A terra do sol A Bíblia fez viver o que O que você tem que poder A Bíblia fez viver o que A Bíblia fez viver o que A Bíblia fez viver o que E a água... e a energia ambiente a água com a água com a água onde estiver E a água com a água! E a água com a água... Quando o lido será abrigada a minha opinião A minha opinião está vindo E a água com a água com a água O que é isso? 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 O que é isso?